Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa playlist com o curso de Windows 11 com NVDA, ok? E vamos para a nossa próxima etapa. Hoje nós vamos falar sobre os elementos que nós podemos encontrar em uma janela de diálogo. Esses elementos, eles coincidem também com o que habitualmente a gente encontra ao navegar na internet. Então, você aprende aqui, usa aqui no Windows e usa também com o seu navegador para a internet, ok? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um aplicativo, no caso Microsoft Word, tecla Windows. Iniciar janela, pesquisar janela, caixa de pesquisa, edição em branco. Vou digitar as iniciais de Word, W-O. Word, aplicativo, já foi localizado, eu vou dar Enter. Agora eu vou pressionar a tecla ESC. Vou pressionar em 7T e nós já vimos a combinação de teclas para ver o que está no título da janela. Ok? Bem, o nosso objetivo é observar elementos de uma janela. Isso a gente vai fazer melhor se nós tivermos aqui uma janela de diálogo. Por quê? Porque na janela de diálogo nós precisamos enviar informações para que o aplicativo possa realizar a tarefa que nós pedimos. No caso aqui, eu vou pressionar a tecla F12. Não é F mais 12, não. É a tecla de função lá em cima. F12, é só contar da esquerda para a direita. Aguarda um pouquinho. Então, vamos lá. Bem, aqui é o seguinte. Em uma janela de diálogo, você pode navegar pressionando a tecla Tab para avançar. Segura o Shift e pressiona o Tab para voltar. O Shift é como se fosse aquele pedal de embreagem do carro, não é? O motorista aperta o pedal de embreagem para passar as marchas, não é? Aqui é o caso também. Eu seguro o Shift para apertar a tecla Tab e assim retroceder. Quando eu pressiono a tecla Tab sozinho, aí eu avanço. Quer ver? Eu vou pressionar a tecla Tab. Shift. Caixa de combinação documento do... Viu? Agora eu vou dar Shift e Tab. Olha só. Então, veja bem. O que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Cada controle aqui nessa janela, quando você avança com o Tab ou retrocede com o Shift e Tab, você vai encontrar um controle. Um item que se distingue do outro. Não necessariamente. Na maioria das vezes, sim. Você vai ver. Aqui, por exemplo, eu quero que você preste atenção no seguinte. Quando ele fala edição. Edição, essa palavra, ela não aparece escrita. Ela está ali para nos indicar que existe um retângulo. Ele está vazio. E para que ele existe? Para você escrever algo dentro dele. Tá bom? Quer ver? Eu vou pressionar aqui Insert e Tab, porque quando eu faço isso, ele lê onde eu estou. Olha só. Edição com foco, o Alt mais N selecionado, doc 32. Viu? Edição. Ouviu isso? É a palavra mágica. Quer ver? Agora eu vou dar Tab. Chico. Agora Shift e Tab. Ouça até ele falar edição. Nome do arquivo. Caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N selecionado, doc 30. Aí você fala, ok, eu já vi aqui que existe, então, um retângulo, um espaço. Dentro dele eu vou escrever, porque está falando edição. O que eu escrevo? É o que veio antes. Quer ver? Vamos lá de novo. Tab. Chico. Agora Shift e Tab. Olha o que é para você escrever. Nome do arquivo. Caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais... Viu? Então, quando você ouvir, edição é um campo para você digitar. Ok? No caso aqui, quando você está em uma janela de diálogo, não é necessário que você faça nada antes de digitar. É só digitar. Está bem? Existem outros lugares, muitos. Quer ver? Olha aqui. Vou pressionar a tecla Windows. Iniciar janela, pesquisar janela, caixa de pesquisa, edição em branco. Aí, edição. Em branco é para dizer que não tem nada escrito. Se houvesse, aí você saberia. Vamos voltar aqui para a janela de diálogo. Alt Tab. Salvar como diálogo. Veja só. A caixa de edição, na maioria das vezes, ela aparece, não tem nada escrito. Você vai escrever. Há caixas de edição em que, por exemplo, aqui, você já escreveu o nome de vários documentos, sabe? Você criou um documento, deu um nome. Criou outro documento, deu outro nome. O Word, ele admite que você possa querer usar um nome que você já utilizou. Por exemplo, digamos que é assim, livro Aquarela do Brasil, capítulo 1. Aí, para não ter que escrever tudo de novo, você quer selecionar esse nome e mudar só o final. Mudar de capítulo 1 para 2. Quando isso acontece, ele vai falar não só edição, ele fala também isso aqui. Quer ver? Eu vou dar Tab. Shift. Agora, Shift Tab. Olha só o que ele fala antes de edição. Nome do arquivo. Caixa de combinação recolhido. Edição alto mais... Viu? Caixa de combinação. Por quê? Toda vez que ele falar caixa de combinação, é porque tem itens que você pode escolher o que você desejar. Se ele falar só edição, não adianta subir e descer com a seta, porque o que tem é o que tem mesmo. Ou seja, ou tem algo escrito, ou está em branco. Mas, na caixa de combinação, quando ele fala caixa de combinação edição, pode ser que haja. Então, você já viu o que é uma caixa de edição. Edição aqui é para você editar, para você escrever. Se usa muito essa linguagem. Está bem? Então, nós já vimos o elemento. A caixa de edição. A gente usa esse termo caixa, porque é um retângulozinho, como se fosse uma caixa. Vamos ver mais um elemento? Tab. Tipo, caixa de combinação documento do Word. Asterisco.docs. Caixa de combinação documento do Word. O que acontece? Quando a pessoa vai salvar um documento do Word, ela pode escolher o formato. Ela pode salvar, gravar esse documento aqui como documento do Word, ou com outros formatos. Isso não é o mais importante. O importante aqui é você saber que toda vez que você pressionar a tecla Tab e ele falar caixa de combinação, é porque ele tem um item selecionado, mas te oferece outros. Mas não é assim uma infinidade de itens, não. É um conjunto limitado. Por exemplo, aqui eu vou salvar o documento que eu estou escrevendo em alguns formatos que o Word permite. Como que a gente seleciona? No caso aqui, eu vou dar Tab. Agora, Shift e Tab. Tipo, caixa de combinação documento do Word. Asterisco.docs. Está selecionado o documento do Word. Eu vou descer com a seta e você vai ver que ele vai mudando os formatos. Expandido. Tipo, lista. Documento habilitado para macro do Word. Asterisco.docs. Você viu que ele falou primeiro expandido? Por quê? Porque essa lista, se você quiser mostrar para alguém, olha a lista aqui para mim. Só aparece o item que está escolhido, selecionado. Quando você dá a seta para baixo, aí ele expande e você continua a descer. Quer ver? Eu vou descer com a seta até PDF. documento do Word 90. Modelo do Word. Modelo habilitar. Modelo do Word no PDF. Asterisco.pdf. Aí, ó. PDF. Digamos que eu escrevi um texto no Microsoft Word, mas pediram que eu envie em PDF. Então, eu escolho aqui essa possibilidade, porque ela existe na lista, né? Então, você já viu que é uma caixa de edição. Na caixa de edição, o que a gente faz? Escreve. Se ele falar a caixa combinada junto, ainda dá para escolher alguma opção. Na caixa de combinação, a gente não escreve, né? A gente só vai selecionar um item que tem ali. Vamos ver quais ele oferece e aí a gente escolhe. Vou pressionar aqui a tecla Tab. Salvar como diálogo. Barra de ferramenta. Ferramentas barra de... Salvar botão Alt mais S. Salvar botão. O botão aqui não é para você escrever, não é para você selecionar nada com as setas. É para você teclar Enter, caso você queira pressionar esse botão. Então, eu cheguei em botão, que eu vou dar mais um Tab. Cancelar botão. Cancelar botão. Então, você escolhe qual botão você quer. Aquele que você quiser, sobre ele, você vai pressionar a tecla Enter. Tá bom? Então, vamos pressionar ESC aqui. Documento 32. E aqui nós voltamos para o documento do Microsoft Word. Existem só esses tipos de elementos? Ou seja, um lugar onde eu escrevo, uma lista na qual eu seleciono o que eu quero e botões que eu pressiono? Não, tem mais coisa. Quer ver? Eu vou pressionar aqui. Insert, Ctrl, F. Fonte diálogo. Eu vou pressionar a tecla Tab. Estilo da fonte. Edição Alt mais o selecionado. E vou chegar até um item aqui para mostrar para vocês. Vou rapidinho aqui. Fonte estilo taxado. Taxado. Taxado caixa de seleção não marcado Alt mais H. Ó, taxado. Aliás, eu vou escolher um outro item aqui que fica mais fácil. Taxado sobrescrito caixa de seleção não marcado Alt. Ó, sobrescrito caixa de seleção não marcado. Vou dar outro Tab. Subscrito caixa de seleção não marcado Alt mais U. Quando ele fala caixa de seleção não marcado, é o seguinte. Se você quiser, aqui está falando, ó, subscrito é um efeito gráfico quando você está preparando um documento, você quer colocar o texto subscrito. Se você quiser, você vai marcar essa caixa com barra de espaço. Espaço marcado. Se você não quiser e estiver marcado, você vai desmarcar com a barra de espaço. Espaço não marcado. Ok? Então, quando aparecer caixa de seleção, ele está te oferecendo e ele quer saber. Ele mostra para você como está, né? Por exemplo, aqui eu vou dar Tab. Sombra caixa de seleção não marcado Alt mais S. O efeito sombra está desmarcado, então não está sendo usado. Se você quiser usar, você pressiona a barra de espaço. Espaço marcado. Ok? No caso aqui, então, você é que define, mas sempre com a barra de espaço. Aqui, no caso, eu daria, pressionaria, né? A tecla Tab por várias vezes, até chegar em OK, botar aí, pressionar Enter. Vou dar ESC aqui. Documento 30. Bem, existe também a lista. Lista a gente já viu, quer ver, ó. Lista de itens, né? Vou pressionar aqui, ó, Windows, M de Maria. Desktop lista. Hospitalidade. Desktop lista. Tem hora que fala em inglês, né? Folder View List. Mas aqui, ó, Desktop, eu estou no Desktop e tem uma lista. A lista é diferente da caixa de combinação. Na caixa de combinação, ele mostra. É uma lista também, só que ele só mostra o item que está selecionado. Você move a setinha para baixo, ele abre a lista inteira para você escolher. A lista pura e simples é diferente. Está tudo aqui no Desktop, aí você escolhe. Quer ver? Eu vou mostrar algo que é importante. A gente sabe que selecionando aqui, né? Com a digitação da inicial, você chega onde quiser. Exemplo aqui, ó, letra L. L. Claudio Walter Jumior. Viu? Então, quando você digita a letra L, ele vai procurando todos os itens com a letra L e vai repetindo, né? Ele mostrou primeiro, ele dá uma volta, retorna para o primeiro e continua. Se você digitar algo que não existe aqui, ele vai fazer aquele som do Windows, né? Sim. Digitei a letra Z, não tem nada. Agora, vamos dizer aqui, ó, a letra H. H. Hospitalidade. Achou! Agora, vou pressionar a letra H de novo. H. 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 Viram? A gente vai pressionando a letra H e, na medida em que ele apenas fica repetindo a letra, é porque só existe um item com essa letra, ok? Bem, tendo visto lista, passamos a outro item. Existe também um controle em que a gente define valores, ok? Por exemplo, você vai mudar, alterar o brilho da tela do seu notebook. O pessoal com baixa visão usa muito esse item. Pode ser mais favorável para eles essa alteração, né? Então, como que a gente faz? Eu vou pressionar aqui o Windows mais a letra A. Configurações rápidas já... Eu estou indo para configurações do Windows, vou dar tab até brilho. Gerenciar brilho deslizante 0, 1 de 2. Viu ele falando deslizante? Então, aqui é um controle deslizante. Você vai com a setinha para cima e para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. Aí, você vai ter que descobrir. Quer ver? Seta para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu? Ele está aumentando para a esquerda. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok? 0. Não existe só aqui, por exemplo. Quer ver? Eu vou voltar aqui para o documento. Documento, documento 30. Digamos que eu fosse imprimir esse documento. Eu pressiono Ctrl, P de Print. Imprimir, nudo. E dou tab. Cópias, edição alta, F, P, N selecionado 6. Aqui, ele falou edição. Eu posso digitar o número de cópias. Exemplo, 20. Ou então, eu posso ir com a seta para cima. 7, 8, 9, 10. 10 selecionado. Aí, você escolhe. Ok? Então, em algumas situações, quando você ouvir deslizante, é um controle deslizante. Ou quando ele falar alguma coisa relacionada com valores. Não é? No caso aqui, é bem claro, né? Número de cópias. Então, você sabe que são valores. Você não vai escrever 5 por extenso. Você vai digitar números ou vai usar as setinhas para alterar. Vamos dar ESC aqui. Documento, página. Bem, por fim, tem um que a gente chama... O último é botão de opção. Você escolhe entre opções que ele define para você. Você só pode escolher uma dentre as que existem. Por exemplo, no caso aqui, eu vou escolher. Eu vou pressionar a tecla Alt. Guias da faixa de opções. Guia expandido. Inserir guia selecionado. Inserir. Vou dar Tab até Tabela para eu inserir uma tabela. Comentário. Modic. Compartilha. Inserir grupo. Página em branco. Quebra de página. Tabelas grupo 2 de... Tabela. Vou dar Enter. Tabela 1x1 grupo 1 de... Agora, eu vou dar Tab. Grupo 2 de 2. Inserir tabela. Inserir tabela. Vou dar Enter. Inserir tabela diálogo. Agora, eu vou caminhar com Tab até aqui. Número de linhas. Inserir tabela diálogo. Largura de coluna fixa. Botão de opção marcado Alt. Viu? Botão de opção marcado. Aqui está para a largura das colunas fixas. Certa para baixo. Ajustar-se automaticamente ao conteúdo. Botão de opção marcado Alt mais A. Aí, você escolhe. No que você deixar, ele vai seguir a sua orientação. No caso aqui, se eu pressionar a tabela de cima. Largura de coluna fixa. Largura de coluna fixa. Ok? Isso aqui vai aparecer muito quando você vai instalar um programa. E tem lá um assistente para a instalação do programa. Você dá Tab e ele fala assim. Não concordo. Caixa de opção. Esse não concordo é para dizer que você não concorda com o contrato deles lá e tal. Aí, você move a seta. Aí, ele fala concordo. Caixa de opção. E aí, você segue com a instalação. Está bem? Vou voltar aqui para o documento do Word. Largura de coluna. Documento 32. Bem, pessoal. Assim, nós mostramos vários dos itens de uma janela de diálogo. Como você viu, eles aparecem em outros lugares do Windows. Mais tarde, você também poderá vê-los ao navegar pela internet. Não são apenas estes. Não se preocupe em decorar. Como você viu, na medida em que você navegar usando Tab, Shift e Tab, é verdade que, em algumas circunstâncias, você poderá usar algumas teclas de atalho. Você viu ali quando ele fala botão e, no final, ele fala Alt, digamos, N. É o atalho para você chegar naquele botão. Existem também algumas situações em que você chega na janela e tem um botão que já está lá selecionado. É só dar Enter. Mas isso você verá com calma depois. Isso nós vamos repetir muitas vezes. É o nosso dia a dia usando o Windows, navegando por janelas, respondendo às perguntas que ele nos faz. Existe, por exemplo, uma pequena janela que, às vezes, abre de diálogo também, mas com avisos. Então, você não tem uma interação tão grande. Vai sempre aparecer um botãozinho lá do tipo OK botão. Do tipo assim, você já leu? Se você já leu, dá Enter aqui para eu saber. E aí, a janelinha desaparece. Como eu falei para vocês, não é necessário você ficar revisando todas as aulas e a exaustão, né? Porque tudo isso vai se repetir várias vezes. Ok? Vamos seguindo. E, na próxima aula, se Deus quiser, a gente se encontra. Até lá! Obrigado por assistir. Nos ajude a fazer o YouTube levar mais longe esse conteúdo. Se gostou, basta curtir esse vídeo. Conheça também os nossos audiolivros. Todos produzidos com voz humana. A gente ajuda você a trabalhar e estudar. Mas também pensa em algo para as horas vagas. Obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!